ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Curto-circuito pode ter causado um incêndio que deixou cinco famílias desabrigadas na compensa. Estudantes estrangeiros escolhem Presidente Figueiredo para conhecer a Amazônia. Governo anuncia a construção de 19 escolas de tempo integral. Sobe para 10 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios. E no dia nacional do livro você vai ver que o hábito da leitura ainda é baixo entre os jovens. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. As cinco famílias que perderam tudo durante um incêndio ontem na compensa, zona oeste da capital, tiveram uma terça-feira de recomeço. Um curto-circuito pode ter causado incêndio e por pouco ninguém se feriu. Foi difícil voltar e ver o que tinha sobrado e não lembrar dos momentos de desespero. A nenenzinha ficou. O outro colega meu entrou levando tudo. Ele foi certo onde estava conhecido. Só foi isso que a gente tirou daí de dentro. Aí quando ele saiu, eu guardei uma vez. Aí foi quando pegou no PVC e partiu para cima. Foi na tarde de ontem na compensa, zona oeste da capital. Um incêndio de grandes proporções atingiu essa casa de dois andares que funcionava como instância e destruiu quatro quartos. Um deles estava uma criança de cinco meses. Ela foi a única que, por pouco, ela não morreu. Porque ela estava dentro do quarto e não tinha ninguém. Se não fosse os amigos aqui... Pelo menos 30 pessoas ficaram desabrigadas. Este é o cenário do incêndio. Camas, televisão, geladeira, tudo destruído. Hoje os moradores tentam recomeçar, mas é difícil para quem perdeu tudo. Tudo foi queimado. Geladeira, televisão, uma quantia de dinheiro de valor de seis mil reais que eu tinha aí. Estava aguardando fazer uma compra para o meu trabalho e queimou tudo também. Apesar do susto, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros disse que a causa do incêndio é investigada. Mas os moradores daqui acreditam que o fogo começou na fiação desta caixa de energia. É instalação de luz antiga. Não tenho nem ideia quantos anos uma casa dessa é construída. Então, a instalação, vocês sabem que, como é PVC, madeira, pegou rápido e não deu tempo para nada. A Defesa Civil Municipal e funcionários da Semarge visitaram o local ainda na noite de ontem. Por enquanto, as cinco famílias atingidas estão abrigadas na casa de vizinhos. A Polícia Militar de Coari apreendeu 40 quilos de drogas entre maconha e cocaína em um barcação que saiu de Tefé e vinha para Manaus. Uma pessoa foi presa e levada para a delegacia. A polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas. Aí começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Manaus. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que esse ano tem novidade, não é, Mariana? Boa noite para você. Olá, Marcela Rosa. Muito boa noite. Tem novidade, sim. A vacinação contra a gripe começa já na segunda-feira, dia 24, agora desse mês de abril. E olha, a novidade é no grupo de imunização. Tem gente nova aí que vai tomar vacina esse ano também. A gente conversa com a Isabel Hernandes, que é coordenadora de imunização da Ascensa. Muito boa noite, Isabel. Muito obrigada por nos atender aqui. Esse ano, Grupo Novo. Grupo Novo. Os professores entraram esse ano para a vacinação contra a gripe. Além dos professores, quem pode se vacinar? São crianças de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Os trabalhadores de saúde que são de linha de frente ao atendimento ao paciente. As gestantes em qualquer idade gestacional. Aquelas mulheres que tiveram bebê até quarenta e cinco dias após o nascimento. Também as pessoas com sessenta anos ou mais. E o que a gente alerta também é que essa vacina é disponível para aquelas pessoas que apresentam comorbidade. O que é isso? São doenças crônicas, tá? Como quem teve um derrame, quem teve diabetes. Tanto os professores quanto essas pessoas, eles precisam levar um comprovante que comprove a doença ou a profissão para receber essa vacina. Tá certo. Agora, Marcela, o pessoal, as pessoas que estão acamadas, os doentes, né? As pessoas que estão em casa e que não podem se locomover, elas podem agendar. Porque os agentes de saúde vão em casa vacinar essas pessoas, né, Isabel? Exatamente. Nós temos equipe que vai vacinar os acamados. A pessoa tem que, não precisa ser só acamada. Ou aquele que tem dificuldade de locomover, usa uma cadeira de roda, não tem condições de sair de casa. É só ligar para o 0800 280 8 280 e dar seu nominho lá com a sua identidade que a gente vai agendar. Até o dia dezenove de maio e depois do dia quinze de maio a gente vai começar a fazer a vacina deles. Tá certo, coordenadora. Muito obrigada pela sua participação. E dia treze de maio é o dia D. A vacinação vai estar perto da sua casa, nos supermercados, nas drogarias, nos terminais de ônibus, fora dos postos de saúde. Todo mundo do grupo aí tem que se vacinar, viu, Marcela? É importante porque é uma doença que pode matar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Mariana Rocha, ao vivo lá do Parque do Idoso, fica na Zona Centro-Sul aqui de Manaus. Daqui a pouco o governo anuncia a construção de dezenove escolas de tempo integral. E ainda estudantes estrangeiros escolhem Presidente Figueiredo para conhecer a Amazônia. Já, já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL